Olá, malta! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje é dia 10 de Maio, hoje é segunda-feira. Eu não tenho aulas à segunda-feira, então achei que seria engraçado vocês controlarem o meu dia. E pronto, a primeira sondagem que eu vou fazer vai ser o que é que eu vou comer do que ir ao almoço. E eu tenho duas opções, são cereais ou torradas com tipo leite e isto. Por isso, eu agora vou postar no meu Instagram o que é que vocês vão querer. Ou melhor, não vou postar o que é que vocês vão querer, vou postar as duas coisas que vocês vão escolher, não é? Mas vou tirar aqui foto das duas opções e vamos ver o que é que vocês vão escolher. Eu acabei de acordar, estou tão lenta, eu demorei quase meia hora a começar este vídeo porque estava bem à toa. Mas acho que agora já estamos on point, vamos lá ver como é que eu vou tirar esta foto para vocês verem isto bem, não é? Ok, pronto. E agora vamos ver... O que devo comer de pequeno almoço? Cereais ou torradas com leite. Pronto, agora vamos esperar que vocês decidam. Vou começar... Calma, tenho que ver... Para vocês verem bem, não é? Será que aqui vêm bem? Acho que sim. Publicar. Pronto, agora vamos esperar mais ou menos vez 10 minutos e depois vamos comer Porque eu já estou a ficar com fome, não é? Então, malta, já passou algum tempo. Portanto, vou ver agora quem está a ganhar. Neste momento são 10 e 1 quarto. E vamos ver. Ok, então, está a 44% para os cereais e 56% para as torradas com leite. Por isso, acho que já está a escrever, vamos comer as torradinhas com o leitinho. Para a próxima sondagem, malta, vão decidir se eu fico com o cabelo encaracolado, porque como fiz tranças, ele está encaracolado, ou se o estico. Portanto, eu vou agora aqui vir o Insta e meter uma foto para ver qual é que vocês vão escolher. Calma. Como faço o cabelo? Deixo um do lado das tranças, ou estico. Pronto, agora vamos ver. E postar. Vamos ver o que é que vocês vão escolher. Eu acho que, por um lado, vão escolher o ondulado, mas por outro, não, acho que vão escolher o ondulado. Mas daqui a 10 minutos já vamos ver. Ok, malta, agora vamos ver então o que é que vocês escolheram. E eu acho que vai ser o ondulado, mas vamos ver. Ok, não foi o ondulado. Foi 40% no ondulado e 60% no esticado. Portanto, vou ter que esticar o cabelo. Eu, por acaso, não queria. Queria o deixar assim, mas pronto, vocês é que escolhem. Por isso... E já, vamos agora esticar o cabelo. Bom, agora, malta, vocês vão escolher o que eu vou vestir. Eu estava a pensar se escolhia dois outfits diferentes ou se escolhia dois estilos diferentes. E acho que vou ir pelos dois estilos diferentes, porque não apetece estar assim a escolher duas roupas. Então é mais fácil depois fazer combinações, se vocês escolherem o estilo mais, tipo, confortável ou, tipo, more dressy, tipo, mais elegante, digamos assim. Apesar que o elegante para mim é tipo calças de ganga e uma camisola, não é? Mas pronto. Portanto, por isso, agora, vou meter aqui no meu Insta uma foto das minhas gavetas para vocês escolherem. Por isso, vamos meter aqui no meu Insta uma foto das minhas gavetas para vocês escolherem aqui o que é que eu vou vestir. E agora, deixa cá ver como me devo vestir. Mais confortável ou mais elegante? Confortável ou elegante? Meu Deus, elegante é uma palavra um bocado estranha, mas... Vamos ver o que é que vocês vão dizer e postar. Agora vamos esperar um bocadinho para ver o que é que vocês vão escolher e... Então, malta, vou agora ver quanto é que ficou a sondagem. Eu tenho aqui para, se vocês escolherem a roupa elegante, tenho estas calças com esta t-shirt e este casaco. E se escolheram a roupa confortável, tenho esta suete e estas leggings pretas. Portanto, vamos lá ver o que é que vocês escolheram. Agora estou triste porque o cabelo ondulado agora já está a ganhar, mas pronto, já não há nada a fazer. Mas, graças a Deus, vocês escolheram confortável. Por isso, isto ficou... Ora, ficou... Calma. Ficou 59% em roupa confortável e 41% na roupa elegante. Muito feliz. Obrigada, é que não apetecia nada estar a vestir elegante porque como vou ficar em casa, pronto. Agora, malta, vocês vão decidir se eu devo estudar porque vou ter frequência no sábado de anatomia. E então eu vou-vos perguntar se eu devo estudar ou se devo acabar de editar o vídeo que vai sair esta semana. Bah, não sei, não é? Porque também não sei. Esta semana não, que já saiu, não é? Porque isto vai sair depois. Mas, vamos lá. Pronto. Ai. Então, o que devo fazer agora? Estudar anatomia... Ops. Ou editar vídeo. Ok, malta, então vamos ver o que é que vocês escolheram para eu fazer agora. E, portanto, neste momento... Ok, eu já estava à espera disto. Vocês escolheram estudar anatomia. Obrigada, estou a zelar pela minha... Calma. Pelo meu estudo. Porque eu, por acaso, até estava com vontade de ir editar o vídeo. Mas, vocês é que mandam. Portanto, vamos lá estudar anatomia. Para a última sondagem, eu tirei uma foto agora ao meu quarto, assim, mais ou menos bem, digamos. E, vou, então, perguntar a que horas é que me devo deitar, se às 11 ou à meia-noite. E vamos ver o que é que vocês me vão dizer. A que horas me deito, 23 ou meia-noite. E, vou estar. E, pronto, daqui a bocado já vimos ver o que é que vocês disseram. Pronto, malta, então, vamos lá ver o que é que vocês escolheram. Eu acho que escolheram... 11 por um lado, mas por outro... Tenho quase certeza que a meia-noite está a ganhar. E, pronto. Temos 48% nas 11 e 52% na meia-noite. Ficou muito perto, mas a meia-noite está a ganhar. Portanto, é à meia-noite que eu me vou deitar. Neste momento são 10 e meia. Por isso, é isso. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de dar o like se gostaram. Subscrever o canal e ativar as notificações. E, pronto, vejo-me no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, 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 tchau.